Little Fires Everywhere ou Pequenos Incêndios por Toda Parte é uma das melhores minisséries de 2020 que acaba de chegar na Amazon Prime e se você gosta de Big Little Lies, você vai adorar essa série e eu vou dizer o porquê. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar mais sobre Pequenos Incêndios por Toda Parte, se é seu primeiro vídeo aqui, assine aqui embaixo e se você gosta dos conteúdos que eu faço aqui, deixa o like agora porque isso me ajuda a fazer o canal crescer e continuar trazendo esses conteúdos sobre filmes, séries, que vocês tanto gostam. E se você quer um papo mais aprofundado com spoilers sobre Little Fires Everywhere, tem aqui na descrição o link para o podcast Tênis Verde, que é o meu e da Nathalie, em que sai um episódio sobre a série, então fica aqui a sugestão. A trama se passa em Shaker Heights, que aparentemente é uma comunidade perfeita, onde vive Helena Richardson e sua família, que também aparentemente é perfeita. Com a chegada de Mia Warren e sua filha Pearl, que alugam uma casa da Helena, essa estrutura aparentemente perfeita começa a desmoronar. A minissérie é baseada num livro de mesmo nome, que foi lançado em 2017 pela escritora Celeste Nyang e se tornou um best-seller naquele ano. E o título da série é muito bom para dizer o que essa série vai abordar. Pequenos Incêndios por Toda Parte. No sentido literal da palavra, já que o primeiro episódio abre com a casa dos Richardson pegando fogo e o policial falando para a Helena que alguém colocou o fogo com ela ali dentro, querendo saber quem fez isso, porque houve um acelerador e havia pequenos incêndios por toda a parte. Então meio que já cria-se esse mistério de quem causou o incêndio e também o fato de que a abertura é a casa pegando fogo. E como eu disse, isso abre margem para a gente pensar que, afinal de contas, quem colocou fogo dentro dessa casa e conforme os episódios vão acontecendo, a gente é apresentado a personagens que podem ter motivos de ter feito isso. Mas eu citei Big Little Lies lá no começo do vídeo e aqui que essa comparação se faz presente pelo fato de que, se você viu Big Little Lies, tem todo um mistério em torno da primeira temporada, só que ela não é o fator principal, tal qual aqui em Pequenos Incêndios por Toda Parte também não é. É uma série que vai se focar muito mais em seus personagens e seus conflitos. Daí vem a segunda leitura do título, que é justamente os Pequenos Incêndios por Toda Parte é relacionado às relações familiares e os conflitos que isso tudo gera. A família Richardson, que parece perfeita, que é a idealização do sonho americano branco na fachada, por trás disso esconde diversas rachaduras, seja da Helena com seu marido, dela com o Muri e a Izzy, que são dois dos seus quatro filhos, da Lexi, que é uma outra filha da Helena, que toma uma atitude extremamente errada e duvidosa e o relacionamento que ela tem com o namorado negro dela e como que a família reage a isso. E também no próprio âmago familiar dos Warren, em que a Mia e a Pearl constantemente estão se mudando, elas nunca param em um lugar, cria-se todo esse mistério em torno do passado da Mia que ela nunca abre e nunca conta isso para a filha, que também não sabe quem é o pai dela. E quando as duas famílias se aproximam, muito mais por conta de uma insistência da Helena de ser a grande salvadora, é que o maior atrito da série acontece justamente entre a Helena e a Mia, onde o grande incêndio é justamente o tema central da série, que é a maternidade. E como cada uma dessas duas personagens lida com o fator de ser mãe e como isso a define ou não. E mesmo que a maternidade seja o fator central dentro da narrativa, há outros temas que circundam esses personagens que eu acho que são bem desenvolvidos. Há espaço para falar sobre abandono emocional, gravidez na adolescência, sobre sexualidade, racismo, xenofobia e tudo isso dentro do escopo de ser uma série que se passa na década de 90, que por mais que a gente esteja quase 30 anos distante dela, evoluiu-se muito, mas muita coisa ainda continua-se muito parecida. Então é uma série que eu acho curioso nesse sentido de que algumas coisas que estão acontecendo ali, hoje em dia já não acontecem mais, mas tem outras que não mudou muito, não houve evolução, o que é uma pena. O elenco todo é muito bom, com destaque para as personagens femininas, onde no núcleo adolescente, a Lexi Underwood, que faz a Pearl, e a Megan Slott, que faz a Izzy, são muito boas, são as melhores para mim, mas há duas forças da natureza em termos de atuação dentro dessa série que são suas protagonistas, a Carrie Washington e a Rizzy Ritterspoon. A Carrie faz da Mia uma mulher forte e que não tem tempo para nada, ela não tem tempo mais para perder na vida, mas que esconde um sofrimento por dentro, que ama sua filha, mas não consegue se abrir com ela sobre o passado que teve. E a Rizzy faz da Helena uma mulher complexa, carregada de arrependimentos passados e que joga na família uma pressão sufocante de perfeição. E que acaba por ver na Mia um sonho que ela perdeu, deixando ela ainda mais frustrada e partindo em busca de respostas em torno do mistério que a Mia esconde, apenas por motivos egoístas. E vale ressaltar muito que a Rizzy, ela se tornou mais que uma atriz muito boa que ela já havia comprovado anteriormente, ela chegou a ganhar Oscar, gente. E ela não estava tão em evidência assim, ela foi para o âmbito de séries e acabou tendo um destaque muito grande, mas principalmente como produtora, que está bancando essas séries que são diferentes e que trazem perspectivas femininas muito importantes. Ela fez isso em Big Little Lies, que é uma série muito boa, primeira temporada, segunda eu larguei de mão porque eu não gostei muito, uma Armin Show que é maravilhosa e agora com Little Fires Everywhere que você sente a ascensão dela como atriz nesse sentido. Essa personagem é muito parecida com a dela em Big Little Lies, mas como a Nathalie, quando a gente sentou para conversar, ela me elucidou, ela me abriu a cabeça sobre isso, eu sinto que a personagem dela aqui em Little Fires Everywhere é muito mais complexa e por vezes sutil que a personagem dela em Big Little Lies. Enfim, eu não vou falar mais nada para não estragar a experiência para vocês, vão assistir Little Fires Everywhere, que é, como eu já disse, uma das melhores minisséries de 2020, provavelmente vai estar na minha lista no final do ano e era uma série que eu não estava dando a mínima, eu nem estava tão empolgado assim. Eu comecei a ver e eu fiquei capturado do começo ao fim, então fica aqui a recomendação. E fica aqui a homenagem para a diretora Lynn Shelton, que dirigiu quatro dos oito episódios, além de ter dirigido outras séries como Dickson, Morning Show, Glow, que infelizmente veio a falecer agora em 2020. E é isso, pessoas, esse é o meu vídeo comentando sobre Little Fires Everywhere. Vocês assistiram, não assistiram, ficaram a fim de ver o que acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar sobre a série. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, clica na bolinha que está aparecendo aqui do ladinho para se inscrever. E não perder nenhum dos próximos vídeos, deixa o like, que isso me ajuda bastante a continuar trazendo esses conteúdos de filmes, séries que vocês gostam, indicando séries, filmes, então deixa o like, porque isso ajuda bastante o canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza, gente? Até o próximo vídeo, então. Tchau.